E aí família, tamo de volta aí novamente, pra quem não sabe eu bati a meta aí de 500 inscritos, tô feliz pra caramba porque eu achava que eu ia passar nem de 50, então nada mais como merecido, eu fiz aqui uma lista de salves desde o início dos meus primeiros vídeos até hoje. Então rapaziada, tenho certeza que se vocês deixaram o comentário de vocês aqui, vocês vão aparecer aqui nessa minha lista de salves, e se vocês não apareceram, infelizmente eu procurei cada comentário lá, tentei anotar ao máximo, se você não apareceu aqui nesse vídeo, deixa nos comentários aí de novo que no próximo vídeo eu vou fazer mais uma lista de salves pra vocês, beleza? Tem muitos salves aqui, tem bastante, mas eu não vou deixar esse vídeo muito longo. Desculpa se o áudio não estiver muito bom, porque eu moro aqui do lado da bicha, passa muito carro, ônibus, trator, jade-spico, quadricírculo, avião, mula, cavalo, jeve, eu faço um monte de coisa aqui, e sem falar de moto barulhenta, né? Então talvez o áudio vai ficar um pouquinho comprometido, mas eu prometo tentar melhorar isso com o passar do tempo, beleza? Vamos dar início aqui, deixei aqui salvo aqui no meu celular. Rapaziada, eu vou começar com os salves mais recentes, beleza? Até o mais antigo, porque senão vai ficar muito cansativo, o pessoal que comentou agora recentemente vai ficar esperando o maior tempão. Então, vamos lá. Primeiro salve aqui, Leandro Alves, Marcos Lamonde, Jeremia Alves, Matheus N, João Veiga, Alex Silva, Moto B, Madness Videos, Durt Bike Lunatic, Rian Sad Boy, XPG01, Diego da Hornet, Diego Motovlog, forte abraço aí, o Diego Motovlog tá fortalecendo pra caramba aí no canal, sempre comentando. Valdeci Manoel, Valdeci Manoel, Kimera Motovlog, trabalhou comigo já uma vez, gente fina pra caramba, oficial Pastor John, temos Pastor aqui acompanhando o canal, salve. Divino, Marcos Idê, Alisson Teixeira, Naldo Player, Douglas Vinícius, Maicon Andrioli, Arthur 84, Motovlog, Osmael Firmino das Neves, esse Osmael tá sempre comentando aí, ó, salvezão pra vocês, tô observando bastante aí no comentário. DJ RN do Balão também, fortalecendo pra caramba o canal. Alan Ricardo, Drica Alves, Fabiano Braz Oliveira, Alan, Android Dragon, Samuel Bock, Matheus Coutinho, tem alguns nomes aqui que eu não sei pronunciar direito, mas os que eu acho que eu tô falando errado eu vou deixar aí na descrição aí, beleza? Falei, Alan, Androide Dragon, Samuel Bock, Matheus Coutinho, Israel Diniz 1000, Everton 002, 0012, Fanzeira Motovlog, Santana Oficial, Reginaldo Oliveira, Felipe Luiz, tamo junto, Felipe, estudou comigo, Sam21, salvezão pra ele, trabalhou comigo também, ele tem um canal no YouTube também, Sam21 aí, tá aí, tá aí na descrição. Zoom29, Eduardo Henrique Gaines, apaixonado por motores, salvezão aí, apaixonado por motores, tô sempre mandando um vídeo aí pra vocês, vídeo de observação diária, vídeo de acidente, dá uma olhadinha lá no apaixonado por motores também. Jailson Carvalho, Eduardo Alves, trabalha comigo, tamo junto, Kaique Barbosa, ALC99, Letícia Soares P, Prio Babu, Muito Mais JC Produções, On Fire Morb, Paulo Souto, Roberto de Paula Pereira, Du Tech Vlog, Canal Rodrigo Assunção, Edna Cardoso, caraca, muita gente, hein, família? Rafael Nunes, Motorbikes, Eliel Barreto, Lucas Henrique, Meus Vídeos 59, Fagundes, MTA, X Racing Vídeos, tem um vídeo lá no X Racing, rapaziada, dá uma olhadinha lá, tem bastante vídeo meu, JGM, JGM46, Calvalcante na BR, Italo TDR, Corus FF, Diego, Cleitinho FF, Alessandro Duvale, Moni Lucas, Motorcycle, Motorcycle Vídeo BR, Abner, Auto Motors SX, Francisco Lima Santos, Rafael Gomes, Mauro Lúcio, Menorzinho TV, Barba Negra X, Nicolas Martins, Júlia Girl Power, Kaique Augusto, Ricardo Calalcante, Jonathan Michel, Jonathan Mitchell, acho que é assim que se pronuncia, Lá de Itaguaí, forte abraço, Grave Bruto, Fabrício Moreira, Ayrã Almeida, Os Caras, Smith Votovlog, forte abraço aí, tem um canalzão muito top, JJ, Gilberto Pereira, Loli, Gutierrez, Oliveira, Rafael, Eipo, Matheus M, tem Matheus M, tem Matheus M, esse aqui é Matheus M, Lindeberg, Severo, Josué Augusto, Daniel da Silva, Vitor Gomes, Rafael BTC, BTC? Tá, tá legal, Eduardo, Caiole, Caio Arcandio, cara, tem um nome estranho, velho, mas é assim mesmo, Moisés Ferreira, Reflex XL, passou a moto aqui, deu pra escutar? Reflex XL, Vilmar Júnior, Hidra Moto, Lucas Queiroz, Caio Henrique, Lucas Player BR, Dual LP, Thiago Cabral, Igor FF, capaçal da moto, vamos lá, Igor FF, Douglas Bustamante, Ace Games, Tococu Navara, Ai, que delícia, ó, e olha lá, a raconha, cara, mentira, que isso, cara, que ser velho, Tocucu Navara, ah, não, deixa eu procurar aqui, peraí, na moral, eu vi essa lista aqui ontem de noite, cara, peraí, rapaziada, ele trocou o nome, ele pediu, caramba, que coincidência, cara, parece que ele trocou o nome no momento que eu tava fazendo a listagem, depois que trocou, não sei qual de vocês são, porra, sacanagem, tô com Cucu Navara, sacanagem isso, cara, não acredito, vamos continuar, não vamos perder o foco aqui não, mas vacilão, então, vacilão, Onofre, cara, eu não acredito que essas coisas aconteçam comigo, cara, na moral, Onofre, Kayak, Wilsp, Elsburi, Cauê Lucas, Crítico Sincero, Sr. Cook, Heberton Oliveira, Júnior Tavares, Lucas Queiroz, Anderson M, Oliveira Oliveira, 5% de versus, Alisson Rocha, Vânia Aparecida, Leozinho CBA, Marco Aurélio, Jonathan Broz, X-Racing Quedas, eu também tô no X-Racing Quedas, dá uma olhadinha lá, Douglas Alencar, Luizinho FF, Nego Leal, Felipe Augusto, Mototurismo RJ, Sandrinho 125, Carlos Cândido, Pataxó, Motovlog, Casal Motovlog, Lisandro Galuz, Alex Race 299, forte abraço aí, sempre fortalecendo aí a família, Likin, Jonathan Maicon, Turma Lasanha, tá acabando, rapaziada, A Vida Como Ela É, vai nesse canal, A Vida Como Ela É, Cleberson 7000, Michael Bemis, Zanderline Recreio, MC Tiaguinho do RJ, Emiliano Souza, Nicolas Cabral, Manuela Santos, Família, Sportbike, Roberto Henrique, Matheus Rodrigues, Edivandro Santos, Leila Silva, Bruno Barbola, Selfie Support, Roosevelt Padilha, Luter Modesto, Thaís Matias, Young Bart, Marco Antônio e Canal Esporte Tudo, então forte abraço aí, rapaziada, muito obrigado aí por fortalecer aí o canal de verdade, vocês ajudaram muito aqui no nosso crescimento, beleza? Mais uma vez, se vocês não apareceram aqui nesse vídeo, deixem aí nos comentários de vocês, e na próxima listagem de salves aí, eu vou tá fortalecendo aí, rapaziada, vou falar a cada um de vocês aí na maior paciência, beleza rapaziada? Vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam se ainda não vocês não forem inscritos, e até o próximo vídeo, família, tamo junto, valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri